E aí pessoal, beleza? Eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu sou a rapuja, gigante no beat, eu acho que é essa visão, agora é que eu mato você que o Malta é diferente, como que eu não vou machar um pequeno frango aqui na minha frente? Um pequeno frango que tem um grande talento, posso ser pequeno no beat, melhor que ser pequeno no pensamento. Robozona, a minha rima é avassaladora, sou Lebron James, um MVP, nunca precisei, eu já mampino caloura. Então chama na NBA, que eu vou te matar, eu vou te esquartejar, meu amigo, disso eu já sei. Você falou que já me enterrou, me tirou o sangue que tá na minha testa, na verdade eu tô um caçador, que tá de besta, a gente atira e não resta. Não dá resculpência a você, você fala da NBA, quando é que eu já passe esse empenho, eu já sei, todo mundo sabe. E você sabe que agora do nada, você não vai estar na fase, é porque eu já cansei de matar, eu me sinto errado e passar pra próxima fase. A próxima fase, mas nessa vai ser o seu fim, hoje eu bati o sua cara na parede, você vai ser o Damon Green. Eu vou te matar, na verdade você é o Jordan Poole, é por isso que eu giro ao te pune, com esse flow eu sou tipo Jahuli. Você é tipo Jahuli, até porque você sabe que eu sou o Zulu, chama o Y Kelly e tudo fica Motherful. Você sabe que agora eu gosto de você, você pode fechar na sua disciplina, boto você na uma rata baixinha e não quer ler essa vibe pra cima. Então chama o Zuluzão, tudo fica Wonderful, o Neo Navajo é o da Sim, porque hoje o pai tá full. Isso que você não fez eu, Zuluzão hoje é seu final. Esse abriu a rabessa, eu marquei em três pontos, virei virada cultural. Não é massa de manábia, mas agora chega a conta, Zuluzão seguiu a sua pronta. Quando acabou decorada de bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta. Por isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja. Hoje eu macho você, arranco sua cabeça, de quebra eu bagunço sua freja. Pode tentar bagunçar minha freja, até porque você sabe que a gente sempre ajuda. A Jualtão já te disse, mas é preto de verdade, não precisa de peruca. O Zuluzão é com o baldinho, é preto, perete. Cadê um jujeito bolado, com peruca ou ser peruca, você sabe o que é do seu dente. A Jualtão me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Meu país só fala na sua vez, eu não falei quando era a sua vez. Por isso eu sou o rei, você só um peão, esse é o cheque mate do chadrez. É o cheque mate do chadrez? Talvez eu podia estar lá. Só que me liberaram mais cedo, se diferente da minha prisão. E hoje a bobozona só veio pra te matar. Eu podia estar preso, eu não falei que a Jualtão me disse. Eu só falei que ela confirmou a parada. E hoje nessa batalha o Néo vira vício. E aí eu tava preso numa viagem e numa blitz que é da Federal. Vou fazer apenas vai a passagem e hoje eu vou chegar na final. Isso é rima de improviso, isso é na hora. Não é frase pronta, não é frase de cadernão. Zuluzão, você decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri, no lado da Tima Blitz, lá da Federal. Tinha uma parte de Mussolini falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para achar a decisão dentro do Uber e falei o bagulho do Zulu. Olhei para cada Mussolini de Benjão Barano e falei. Vai tomar no cu. Mandar tomar no cu não é o suficiente. É mandar realizando é sempre o dinheiro aberto. Cheguei pro Bolsonaro e falei. Vai tomar no cu. E na próxima eleição você vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Se eu sair e mandar todo mundo tomar no cu. Isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro. Só que o bagulho você tem que entender. O racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E você não sabe o que é? Se quer eu faço o bagulho que é certo. É porque a toda alegria que me ensinou a viver nessa salva que é de completo. Esse é o papo. Tá cheio de caô. Tava aposentado. Eu nem sei porque voltou. Cheio de caô. Porra, porra. Cheio de caô. Voltar pra rima. Se faz igual o Mike. Fica de apresentador. Só rima clichê. Só rima é clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu aqui tô rimando mó mal. Te ganhei no segundo e levei pro terceiro. Vai não dar nada. Essa é a verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em você. Tô na porta dentro. Parra na boca de ele. Se quer eu arrumar de mim pra você. Tá ligado, meu mano? Você é o bravo. Só que não, só que não. Que hoje você tá tomando no ralo. Mas cê sabe pior que lá não fica. Já voltou meio zumbi. E tava um pouco lembrado ao Kinect. Onde cê morre por ninguém. Já pegou o toco na mão. Vem e fala onde cê morre por ninguém. Se você é um MC decorando da hora. Mas como eu, Joyce. Mas ninguém liga. Mas independente. Conta essa manhã. Essa sua cabeça parece a bola de benção. Só pega aí cê tá como o pajão. Esse é o homenão. Esse não é o escuro que eu falo pra tu. Apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe que eu mando que tudo é sujeito um homem. Cê quer fazer o homenão suado. Segura o taco dos olhos. Alemão. Vem e o ralo. Cê quer fazer o homenão suado. Vem e o ralo ela não muda volta à minha mente. Isso é verdade. Isso é o caldo. Cê tá botando um sh excurro. E sua cara é um cara fora do estádio. Ei, ei, essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer Demorou, você ganhou porque você tem que me der a chia Mas você continua argumentando a equidade positiva Mas eu parto de falar um, do cavalo que o sol tu tem Mas eu parto de fazer um, aquilo que eles não tem Sabe por que que eu faço a minha rima, sempre o meu rimo além Eu parto de falar do que os outros conquistam, mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô, tô me vendo, fazendo rima, com disciplina Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima Sem a compagem do beat, cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou proveiro, mas só você eu sou, porque eu trouxe sal forte Tá ligado, luta, que eu mostro que você é um salapar Disse de falar do trampo dos outros, nessa você se fudeu Só que todo mundo aca acompanha as ideias, quem falou foi você que falou do meu Você disse dar a caixa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado, vou seguindo no trampo, eu mostro que agora eu mato os ilusões Ele deu uma a cada pra mãe dele, cê tá ligado, a ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jogou na sua cara Oh 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 Pra todos os filhos de mãe que foram adotados Sabe por que que essa história convém? Porque eu faço explodor Para os que falam do progresso Sempre falam os filhos me vendo no amor Se você quer ligar o meu parceiro Que nossas ideias já se contestam Pra mim muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Nem cê tá ligado, cê já perdeu Você trompou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne vou fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço Morrendo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço, o rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Cê tá ligado, cê se fudeu Nada por cê, cê já perdeu Hoje o Zuzon na Vila morreu Tá ligado, vou fazendo minha irmã E mostrando que o Kauai vai no freestyle Tá ligado, aqui é nóis Você encontra o Koi Ele me falou que é o Black Alien Cê não pode ganhar de mim mesmo Eu sei Já bateu de frente com o Kauai E eu batei Só gritou e não riu Nada Cala a boca Fiquei louca Eu comprei que cê é piada Eu vou responder o seu outro round Por isso agora O Dado Soares tá bastante Ele mudou o nome da minha cúpula Campeão e saltei Ele lê do round Tá ligado, não fazendo minha rima A gente nunca raspeja Falou que eu sou o Grito Aí o que ele vem? Vem e gabeja Tá ligado, parceiro O bagulho aqui entendeu Erro por erro No dia me derro Entre os dois erros Eu fico com o meu É que o mais eu não te explica com o seu Por isso o Cê se fudeu Ele escolheu o pior erro Eu melhorar sempre Porque o acerto sou eu Você não entendeu? Por isso o Mário se comprometeu Você é o Grito Eu faço o Bonito Vivindo um quadro melhor que o seu E fica um quadro Tá ligado, brincou a Mona Lisa É o Cauã que pegaram a ferida Contra esse mano Cauã não alisa Esse batalho você faz o correto Tá ligado, aqui eu te trago Você é o acerto Eu acerto Cauã acertou Outra rima no alto Não fica mal até Lisa Fiz um quadro e não se esqueça Autorretrato da minha mãe Não é a Mona Lisa Nasceu a Moura Crespo Você não entendeu? Eu não te matei Agora eu te loupe Você é arrogante Digo, é potente Por isso tudo o motivo Que hoje cê vai perder Eu sou arrogante Eu sou prepotente Sua rima foi morra de mim Assim que é Falou que eu sou arrogante Nem eu sou prepotente Vai cantando minha rima Que nariz que fica em pé Eu tô seguindo agora desse jeito Tá ligado, morrendo na sua cara O Cauã é uma rima Eu tô no meio de uma terra Que nasce o Cisterno Mas a garota dispara Você dispara o encaro Então de uma coisa não se esqueça Diferentia em nariz E fecha o manete De não abaixar a cabeça Vai entender meu parceiro Por isso que você morreu Lembra pra sempre Do dia de hoje Atual Veia quem tirou Fui eu Bem gente Demorou Nunca te matou E nessa batida Eu tô diferente Se é de Osasco Tô com um pirilato Pode levar o seu amigo Pra pôr no seu cachorro pente Porque fica fácil Vai comer o sim Tô ao correria Eu vim lá de Mogi Ela é de Osasco Dorme na casa dela Ficou bem mais fácil Se tá perto Tô em Barueri É mais perto pra ela voltar Mas nós não tá com pressa Porque nós vem pra ganhar Então fica tranquilo Vai tarde que é assim Parceiro não mandou Viva mais cedo Lá pra Mogi Não vou nem atacar Porque não é pra galera Seu parceiro falou Que ela é de Itaquera Então entende mano Quem é bom e quem é fera Saiu com o mate no rimar Já era Já era muito bom Muito antes de cair Eu já era bom Já era Já era Sem caos E o papo é ser bom Já sou Já sou Já fui Já fui Mas desse jeito O mesmo que fala Que ela evolui Por isso eu tô pensando Ainda não sou o melhor Mas hoje eu te bato Que ser mano é o pior Sou Sou Você Já foi Como você falou E hoje eu não tô bom Foi isso Hoje eu sou sagaz Já foi Já foi Só que não é mais E era uma vez Nessas historinhas Vários vão perder na mão Enquanto você acha sua parte Você não fez Não quero ser melhor que você Só do que um ladrão Por isso perdi o round Era puto de fada Virou puto de fralde Por isso Você não rima nada Era uma vez É a história de fada Mas se era história de fada Ficou zoado Não é uma conta de corda Porque não tô pagado Se essa vez eu vou derralo Porque é qualquer Matei o capa preto Porquinho jacaré Lá, 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 lá